Eu, ao invés de fazer uma cantada, eu prefiro o que vem do peito. O que vem do coração. Fala. Antes de ontem, eu fui na Cartomante e ela disse que uma ruiva ia dominar meus pensamentos. Tchau! Complicado, pô. Na boca do sapo. Ai, gente! Opa! Não tá chegando assim, não, parceiro. É sobre isso, tem que fazer a cantada pra ver se é boa. Faz a cantada, azulão. Eu sei que é leão azulão. Vem cá, azulão. Vem cá, azulão. Vem aqui, azulão. Vem aqui na minha frente, sim. Eita, lá que é azulão. Aqui, azulão. Seu momento. Seu momento. É o seguinte, você vai fazer uma cantada. Isso. E se for boa, você pode escolher quem você vai dar uns beijinhos, entendeu? Correndo. Mas se for ruim… Se for ruim, é tapa. Ah, é? Se for ruim, é tapa. Comigo, se for ruim. Ixi. É. Boa tarde. Deixa eu pensar aqui. Isso. Tem que ser exclusiva de festa junina, né? Não. Uma cantada. O que vier na sua cabeça. O que vier na minha cabeça. Isso, da sua criatividade. Entendi. Deixa eu pensar, então. Ah, Babi está aqui? O azulão do jeito que é fresco. Canteira. Isso não tem nada para fazer, assim, sabe? Oi, amigo. Oi, amigo. Oi. 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 Oi, amigo. Cri. Sabe, por acaso o seu pai é um pirata? Se você falar que eu sou tesouro, eu te enfeio a facada. Eu acho que é um papagaio O seu pai é pirata? Não, porque Porque você parece um canhão Caralho Que caralho Senta na porrada Senta na porrada É sobre isso Próximo Vai lá Paulinho Vai Paulinho Vai pai Cadê a fila aí? Cadê a fila aí? Pode vir aqui É você Pode vir aqui Paulinho Eu ao invés de fazer uma cantada Eu prefiro o que vem do peito O que vem do coração Fala De ontem eu fui na cartomante E ela disse que uma ruiva ia dominar meus pensamentos Eu achei que ela estava de palhaçada Mas agora eu acho que ela tinha muita razão Porque eu acabei de ver uma ruiva linda, maravilhosa, sexo, exuberante, perfeito Meu Deus É sobre isso, mulher Fica de ela Fica aí, sentar tudo bem São duas ruivas Qual das ruivas você está trabalhando? Merece Essa aqui, ó Essa aqui quem? A tá com flor na mão? Era flor? Isso, mulher Vai lá, mulher, dá um beijo Vai, mulher Beija 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 Foi boa, mulher Mãe, me desculpa por ter sido essa vidente, viu? Me desculpa por ter sido essa vidente Não, não, não Isso aqui não, é um jogo Não, peraí, peraí É um jogo Eu tenho que fazer a cantada Mas eu que tenho que decidir se eu vou beijar Não E eu não vou beijar Dá licença Vai lá, Vintinho Vai lá, Vintinho É, champanhe É, tem que agradar Nossa, é só um beijo, não um casamento, não Meu Deus É, muito afagada essa menina aqui Quero ótimo Vai, moço É, pois é, querido Pode fazer, moço Só cantar Próximo, então, vai Próximo Próximo Boa Próximo Que é o próximo Próximo É o Charutinho Quem quer essa daqui? A Lilith A Lilith Isso Vai, Charutinho Gata, você é como o Google Tudo que eu procuro E aí, já foi aí? Nossa, não, não Não, não Não, não Não, não Foi muito Sabe aquela Sabe aquele tipo de pavê? É, muito ruim É, maravilha Você pode não encontrar ela nem cruzilhara Que eu tava fazendo trabalho pra você Meu Deus Eita porra Próximo Próximo Ó a Vintinho Vai Vai Você escolhe pra quem você quer fazer a cantada primeiro Pera, deixa eu ver bem Então Unidunit Esse anime Gostei dessa aqui A Ruiva do meu lado direito A Pink A Pink A Pink A Pink A Dakota Ela é estilosa Cabelão bonito Tatuagem Daquele jeito que eu gosto Tá bom, você só falou Agora o que você vai com a cantada pra ela Mó, você sabia que você não pode trabalhar na medicina de anestesista? Pergunta por que, mano Porque é impossível não sentir nada perto de você Meu Deus Achei boa, hein? Achei boa Gostei, gostei 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 Foi bom Foi bom Achei boa Merece Vai, você merece Vai, merece Vai dar um beijinho É sobre isso Eu vou buscar a gente aqui na frente É, é, é Aeeee Parabéns, foi muito boa Aprende, menino Aprende Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não sei fazer contada, não, mano Calma Respira Bota pra você Pelo bem Você já pensou em contribuir com uma campanha de doação de órgãos? Perdão, não entendi, moço. Você já pensou em contribuir com uma campanha de doação de órgãos? Por quê? Porque eu queria que você me doasse seu coração. Oh! Meio cruel, mas... Assim... Meio psicopata. É, meio psicopata. Mas tem um tom de romântico mesmo. Eu gostei, eu gostei. Ele gostou, volta aqui. Ela gostou. Ela gostou, volta aqui. Ela gostou, volta. Eu não vou beijar, não. Ah, então passa. Iludiu ela. Próximo, próximo. Próximo. O cara vem pra barraca do beijo pra não beijar, meu Deus. Vai me refletir, gente, isso aí. Next. Vem, vem, próximo. Eu direito. Me apaixonei. Quem que é o próximo? Então eu sou eu, Charitinho. Fala, Charitinho. Sou você aqui mesmo, que não beijou o cara ali, ó. Vocês gostam de linguiça de porco? Porque a minha tá surda por cima. Não, peraí. Calma, calma. Isso não foi o nó, hein. Pega a visão, pega a visão. Sua mãe fabrica perfume? Não, por quê? Porque você é a essência da minha vida. Nossa! Muito bom. Gostei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Melhor que o outro do lado do coração. É, isso é bem legal. Uuuuuh! Vai, gente, Charitinho. Seu peso é doce. Tem gostosidade. Essa, por essa, eu não previa. Acabei de comer um praia desse ali. Aê! O próximo. 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 O próximo também. O próximo também. Oi, Vintinho. Eu já fui. Hum, hum. Aí, ó. Você foi bem barulho, ó. Quem vai vir? Quem vai vir? Eu vim só pegar o autograma. Você pode me passar seu autograma? É sério? É sério, pô. Porque meu pai sempre me disse que eu consegui meus sonhos, pô. Ah! Mas, inclusive, o autograma é evidente. Furacão, consultas, inclusive, marcações. Dele lá tem meu número. Vai ver isso. Gostei, gostei. Foi boa, mulher. Foi boa, foi boa. Vai, vai. Eu vou... As moças têm que estar cantando também. Eu dei nelas, inclusive. Beijei. Beijo mesmo. Hum, ah! Quem vai se candidatar a recitar um poema pra eu? Pode fazer uma lista aí. Cadê o segurança? Ué, agora é poema? Nem poema? Poema é outro livro. Gostei, gostei. Next. Oi. Próxima, próxima. Mulheres também são bem-vindas. Lógico, sempre. É sobre isso. Não vai ter ninguém, não. Cota, cota. Oi. Cê é estou de astrologia? Eu não, por quê? Ah, cê não quer conhecer o estrelas do meu olhar, o céu da minha boca e o universo do meu coração, não? Eita! Eita! Beija, beija, beija! Maravilhoso. Gostei. Gostei. Aí, pegaria. Vai. Foi tudo. Oh! Que delícia. Ele foi bom, ele foi bom. Fiquei nervosa. Ih! Eu tenho uma especial de peça junina aqui, ó. Limpa aí, moleque. Fiquei nervosa. Ih, eu tenho uma especial de peça junina aqui, ó. Esse é o leão do Google. Esse é o leão do Google. Esse é o leão do Google. Esse eu criei, ó. Vai, então, Azulão. Cês nunca ouviram na vida, ó. Esse tá aqui, né? Vai, ó. É chão. Milho verde encosta seu dente no meu. Nossa, que delícia. Foi gostoso, amanteigado. É, amanteigado essa daí. É, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Que isso? É sobre isso. É sobre isso. Nossa, mas cê comeu pra mãe, ó, menino. É uma mistura, é uma mistura. 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 É uma mistura.